teve que fazer a sua parte, mas a mais expressiva de todas que eu considero é a cura de um paralítico ele há muitos anos vivia em uma cama, não se movia, não andava, acho que aquele tempo não tinha nem cadeira de roda ainda a roda já tinha inventado, mas acho que não tinha cadeira de roda ainda e os amigos o levaram na sua cama, subiram no telhado, porque tinha muita gente e desceram o paralítico pelo telhado e colocaram diante de Jesus olha a fraternidade em ação, ele sozinho não podia ir, mas existiam homens que poderiam fazer por ele poderiam ajudá-lo, isso se chama fraternidade, isso se chama amor e Jesus o curou milagrosamente, entre aspas, nós sabemos que milagre não existe Jesus tinha o poder extraordinário de movimentar as próprias leis da natureza mas Jesus o curou, não importa como, ah você está curado estou, então pega a sua cama, põe nas costas e vai embora não foi bem assim que ele diz, na Bíblia está, toma tua cama e anda é a mesma coisa né, toma, levanta, toma tua cama e anda ou seja, os seus amigos já fizeram a parte deles, eu já fiz a minha parte, agora faça a sua porque caso contrário você vai continuar nessa cama pelo resto da vida não precisaria mais né, mas nós temos ainda mais uma foi até um palestrante que falou sobre isso aqui recentemente né, a ressurreição de Lázaro também não vamos discutir a ressurreição mas Jesus chegou, Lázaro estava lá numa caverna, uma gruta os mortos ricos eram colocados em grutas e Lázaro era rico e uma pedra que tapava a porta de entrada e Jesus disse às pessoas que estavam ali tirem a pedra tirem a pedra eles foram lá e removeram a pedra e Jesus disse a Lázaro sai para fora e ele saiu, deve ter sido um espetáculo e tanto porque já era tudo enrolado né vocês já viram aqueles bebezinhos hoje esses bebês não tem mais antigamente que eram enrolados naquelas faixas era mais ou menos aquilo como ele saiu eu não sei mas quem ressuscitou saíram de menos mas por que que ele não tirou a pedra? ele não podia simplesmente estalar os dedos e a pedra sair do lugar já que ele pôde ressuscitar um morto? certamente podia mas os homens podiam fazer aquilo? podiam, ele não precisava fazer é isso realmente que Jesus nos ensina em todos os seus ensinamentos do evangelho e nós não termos a preocupação excessiva com as coisas materiais naquele tempo nós nem entendemos muito mas hoje nós somos espíritas alguns estão conhecendo agora outros já conhecem bastante mas todos nós de alguma forma acreditamos que somos espíritos e que todos nós somos eternos e podemos entender quando Jesus disse não amontoeis tesouro na terra onde o ladrão rouba onde a traça arrói mas amontoeis tesouro no céu nós poderíamos modificar isso para não criem tesouros materiais mas enriqueçam o espírito de valores espirituais porque esses são eternos mas nós ainda somos muito apegados às coisas materiais até por necessidade porque nós vivemos ainda no mundo material e é importante nós não podemos negligenciar as coisas materiais nós temos uma família para sustentar temos filhos para educar temos enfim que viver a nossa vida material e como disse Jesus numa oração que ele fez quando já estava próximo de ele disse ele pediu ao pai pai eu não peço que os tires do mundo mas que os livre do mal ou seja eles tem que viver no mundo então nós temos sim que nos preocupar com as coisas materiais mas nós temos que dar o real valor a elas conscientes cientes de que as coisas do espírito são mais importantes se tivermos que escolher temos que escolher as coisas do espírito porque as coisas materiais como disse Jesus são extremamente passageiras nós ainda esses dias vimos um homem importante desencarnar Steve Jobs um homem que é venerado no mundo inteiro pelas suas descobertas pelo seu trabalho pela contribuição que ele deu a informática as comunicações 56 anos se não me engano e desencarnou o que foi feito da sua grande fortuna certamente ele não levou nós não o conhecemos não sabemos do seu caráter não sabemos como ele foi mas vamos supor e queira que sejamos errados que ele viveu apenas em função disso o que ele levou para a espiritualidade e nós que somos mais velhos nem tanto mas um pouquinho só já vimos ao longo da história tantas pessoas famosas ricas ricas desencarnar olhem a história será que valeu a pena amontoar riquezas pode ter valido se aplicou dentro dos princípios cristãos porque riqueza não leva ninguém para o inferno ao contrário do que tentam se divulgar assim como pobreza não leva ninguém para o céu né mas se nós não construirmos esse tesouro espiritual se nós não consumirmos o nosso tesouro do nosso espírito nós não teríamos conseguido nada então nós temos que nos cuidar para não nos empenharmos demais em busca das conquistas materiais e nos esquecermos dos valores do espírito Jesus disse mais uma vez né num é uma lição extraordinária ele disse não vos preocupeis demais quando ele falou ele contou essa parábola das aves do céu dos lírios do campo com o que é a vez de comer com o que é a vez de beber e aí ele contou né olha as aves do céu olha os lírios do campo eles não se preocupam eles simplesmente fazem aquilo que é preciso ser feito eles não se preocupam se vão conseguir porque eles têm inconscientemente a certeza natural de que Deus está presente e que não vai deixar que lhes falte nada do necessário desde que busquem com empenho desde que busquem com vontade outra coisa importante né nós sofremos terrivelmente com as coisas que vão nos acontecer puxa vida como nós sofremos com as coisas que vão acontecer amanhã eu vou perder o emprego a bolsa vai cair o dólar vai desvalorizar eu vou ficar doente os mais os mais vamos dizer assim até doentes não o meu filho vai morrer puxa vida eu posso perder o meu filho nós não preocupamos com essas coisas especialmente os pais quando tem os filhos que saem à noite para estudar puxa vida será que o meu filho volta eu já ouvi essa frase infeliz é comum a gente ver na televisão meu filho sai eu não sei se vai voltar e nós já sofremos com isso por antecipação com a perspectiva de coisas ruins que vão acontecer e via de regra as coisas acontecem ao contrário do que nós imaginávamos imaginávamos perder o emprego somos promovidos nosso filho volta feliz nós temos saúde enfim as coisas boas acontecem em nossa vida e nós não conseguimos usufruir porque estamos ligados as coisas ruins que podem acontecer quanta gente tem que sofre assim e Jesus disse não vos aflijais pelo dia de amanhã basta a cada dia a sua própria aflição foi Jesus que disse isso vamos nos preocupar em resolver os problemas de hoje vamos procurar buscar os recursos que estão à nossa disposição seja recursos espirituais seja recursos materiais vamos buscar com fé aquilo que nós realmente necessitamos sem nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã ah então eu não devo me preparar para amanhã deve sim quando diz que nós não devemos nos preocupar é fazer projeções negativas do que poderá acontecer amanhã mas o nosso amanhã depende muito do que nós fizemos hoje não é verdade do que nós fizemos ontem nós construímos o nosso amanhã em muitos aspectos tem coisas que fogem ao nosso controle sem dúvida nenhuma mas na maioria das vezes nós construímos o nosso amanhã então vamos resolver hoje os problemas que nos afligem vamos resolver hoje os problemas que nos afetam para que amanhã nós possamos colher os frutos e se houverem problemas vamos enfrentá-los da mesma forma problemas quem não os tem e eu olho para trás as vezes eu sempre aconselho as pessoas a fazerem isso porque é um exercício que eu faço frequentemente quem já não teve problemas na vida não é alguns eu até acredito mas a maioria de nós sempre teve muitos problemas porque o problema faz parte da dinâmica da nossa vida quando Deus disse com o suor do teu rosto comerás o teu pão ele na realidade disse você encontrará dificuldades que você terá que superar e muitas vezes nós nos deparamos em problemas que nós achamos que são insuperáveis para nós esse eu não vou vencer meu Deus do céu eu não aguento eu não posso com isso se ficar sentado na calçada chorando realmente não vai resolver mas olhem para trás busquem na vossa memória os problemas que vocês tiveram há 20 30 anos atrás e vocês terão que fazer um grande esforço para se lembrar que eles existiram passaram alguns persistem claro porque fazem parte das nossas necessidades fazem parte como eu disse da dinâmica da nossa vida o esforço por superar nos faz crescer não se turbe o vosso coração não vos aflijais pelo dia de amanhã disse Jesus olhai as aves dos céus que não semeiam não colhem não armazenam e Deus não deixa que lhes falte o alimento vamos olhar as aves dos céus que Jesus possa nos abençoar graças a Deus